Olá, tudo bem? Aqui é a Carol Tornena e hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que você vai gostar. Como é que você acorda? Ah, eu abro o olho, né? Não, não é isso que eu tô falando. O que você faz quando você acorda? Qual que é o teu ritual? Você tem um ritual, se é que você tem? Ou você já acorda assim, jogando tudo, saindo, atropelando assim, daquele jeito? Então, já aproveita, já se inscreve nesse canal que eu vou te dar dicas aqui pra você melhorar isso. E já compartilha e já dá o seu like, porque a gente precisa crescer esse canal, porque meu objetivo é só ajudar você e quem mais precisar, hein? Então, o que eu te perguntei aqui? O que é que você faz como ritual de manhã? Como que você acorda? Primeira coisa, você acorda de bom humor, você acorda chateado. Você acorda já na correria ou você acorda respeitando o seu tempo? Olha, se você acorda de bom humor e respeitando o seu tempo, você já tá num segundo nível já da evolução da espécie humana. Sabe por que eu tô te falando isso? Eu, até pouco tempo atrás, eu confesso, eu estava o tempo todo no automático. Eu acordava com o despertador. Primeira coisa, acordar com o despertador, gente, o que é isto? Eu sei que a gente precisa, eu sei que é algo necessário, mas assim, acordar com o despertador é como se fosse assim, ó, vamos, levanta, você precisa sair daí? Não é assim, quero levantar, quero acordar pra vida, olha, dia, bom dia, que lindo. Não, peraí, preciso levantar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso, né, das minhas coisas, preciso pagar minhas contas, porque meus filhos estão na escola, porque eu quero sair com meus amigos, porque eu quero comprar roupa, porque eu quero ficar bonitona, bonitão, né, o homem também se arruma. E aí? E daí, ó, dia inteiro trabalhando, aí você acha que sobra tempo pra fazer alguma coisa quando você já engata no trabalho? Não, eu falo por experiência própria. Se você não coloca as tuas prioridades nas primeiras horas do seu dia, a chance de você matar alguma coisa que é muito importante é grande. Eu vou falar uma coisa pra você, quer ver, ó, exercício físico, você faz? Ó, se você faz, parabéns, mas se você não faz, é mais fácil você colocar de manhã pra que você cumpra isso. Por quê? Porque você ainda não entrou naquela rotina diária em que você estava automático. Por quê? Qualquer coisa que aparecer no teu dia, você vai falar assim, ah, não, amanhã eu vou na academia, amanhã eu vou correr, hoje não vai dar tanto tempo, puxa, aconteceu, tô com uma reunião super urgente, preciso atender um cliente, preciso fazer qualquer coisa. O que que você vai matar? Ah, aquilo que tudo bem se você fizer amanhã. Geralmente entra aí a nossa saúde, tem gente que até esquece de comer durante o dia, de tomar água, de respirar direito. Por que que tem tanta gente aí fazendo meditação, yoga, por quê? Porque não lembra de respirar, que é algo básico. Olha a que ponto chegamos. Então o que eu tô falando aqui é muito sério. O que que você precisa fazer? Então tá, Carol, já que você tá me falando aí, já tô aqui me sentindo mal, tá, porque eu tô na correria, e aí o que que eu faço? Difícil não é, mas precisa de esforço. Primeira coisa, acorde um pouco mais cedo, sabe por quê? Se você acordar, vamos supor, você acorda às sete horas da manhã, você tá acostumado. Você já tem o teu ritmo hoje. Você provavelmente não acorda pra ficar aí matando o tempo. Você já acorda porque você já tem que fazer os teus afazeres, você tem que se arrumar, você tem as tuas necessidades básicas, mas você também já tem um ritmo. Se você tem filho, você leva na escola, se você trabalha, você tem um horário pra entrar no trabalho e por aí vai. Se você acorda um pouco mais cedo, olha só que mágica, você tem uma hora, por exemplo, do seu dia, olha, que surgiu grátis do seu dia. Já pensou, em vez das sete, você acorda às seis. Ou, ah não, já acorda às seis, então acorda às cinco. Olha que tem muita teoria que fala que quem acorda às cinco da manhã são as pessoas de sucesso. Já ouviu isso? Cinco horas da manhã não é pra qualquer um. Você acordar às cinco horas da manhã é porque você vai poder fazer o que você quiser com esse teu tempo. E você imagina você acordar e falar assim, nossa, posso fazer o que eu quiser. Posso correr, posso pular corda dentro de casa, não preciso nem sair de casa. Eu que moro em Curitiba, às vezes tá um frio, que você fala assim, de manhã é difícil fazer exercício, né? Mas você pode pular corda dentro de casa, pode fazer abdominal. Ó, desculpa, não falta, hein? Se for pra fazer uma lista aqui, vou te encher de um monte de exercícios que você nem precisa sair de casa. Eu faço outro vídeo pra falar disso. Mas a sensação de que você está no controle, você fala assim, não, agora é o momento de eu fazer uma leitura, de eu fazer uma meditação, de eu fazer uma oração, de eu escrever, de eu entender meus pensamentos, de eu parar pra pensar, pra planejar o meu dia. Não precisa muito tempo pra isso. Você pode fazer isso em cinco minutos, tá? De uma forma rápida pra você criar um ritual. E você pode fazer isso em uma hora, porque você já está curtindo o processo. Eu comecei a fazer isso não faz muito tempo, mas assim, eu fiquei viciada nessa rotina. Porque a sensação de acordar e falar assim, eu decido como vai ser o meu dia, não tem preço. Simplesmente não tem preço. A ponto de, se chega o fim de semana e eu falo, não, agora eu vou dormir um pouquinho mais, vou descansar, e eu não faço esse ritual, parece que não é a mesma coisa. Parece que eu já não estou mais no controle da situação. Então, isso que você vai fazer, e que você vai fazer, e depois você vai me contar como que foi a experiência. Pelo menos tenta, pelo menos vive isso. Pra você falar assim, Carol, não funcionou pra mim, tá? Você estava errada. Ou pra falar, Carol, foi muito legal, gostei muito. Não tem problema se você não gostar, mas faça essa experiência. Você acorda mais cedo, meia hora, uma hora, e faz esse ritual. Faz uma meditaçãozinha, tá? O que você vai meditar, o quê? Você pode simplesmente ir lá, fechar os olhos, colocar uma musiquinha instrumental, que você baixa aí, coloca lá, fica lá respirando, tá? Faz isso por um minuto. Não precisa fazer muito. Beleza, fiz isso um minuto. Aí, o que você vai fazer? Pega um livro, ah, agora chegou a parte, você falou assim, não tenho tempo pra ler. Agora você vai ler. Lê uma página do livro, pelo menos, uma página. Eu só quero que você crie o hábito. Pega um livro lá, que alguém te indicou, que você tá lá, faz tempo lá, que tá com o livro, e não leu. Vai lá, lê uma página do livro. Então, ó, você já meditou, você já leu. Aí, o que você pode fazer mais? Você pode escrever. Por que escrever? Porque quando a gente escreve, a gente coloca as ideias na cabeça. Então, nessa hora de escrever, o que você pode fazer? Vou escrever três coisas que eu quero realizar no meu dia, por exemplo. Então, você vai pensar na tua rotina, no teu ritmo, e você vai falar, o que eu quero produzir hoje? E você lista lá três coisas. Três coisas simples. Ah, eu quero, sei lá, ir na academia. Eu quero tomar dois litros de água. Eu quero resolver aquele assunto pendente lá no meu trabalho, por exemplo. Quaisquer três coisas. Listou, escreveu. Pronto, você já tem um compromisso com você. Só nesses três passos, você já vai sair dali com uma sensação de, nossa, olha só como eu mando. Só eu que mando aqui no meu dia, eu que mando na minha vida. Ninguém vai falar, não é celular nenhum que vai me falar quando que eu faço, quando que eu acordo e nada disso. Você vai ver. Faça essa experiência. Três passos que eu dei. Acordar um pouco mais cedo. Eu falei uma hora, mas acorda o tanto que estiver na tua mão hoje, porque o importante é você pegar o hábito, acordar mais cedo. Aí você vai fazer o quê? Medita por um minuto. Depois você lê uma página do livro. Olha o que eu estou pedindo, uma página. E depois você escreve três coisas que você quer realizar no teu dia. Olha que simples. Vai fazer isso? Depois que você fizer, coloca aqui nos comentários. Gostei, não gostei, deu certo, não deu certo. O que deu certo? O que eu mudei? O que eu criei? E aproveita e já compartilha esse vídeo para mais pessoas seguirem esta rotina e acordarem assim, ó, muito mais zen. Eu mando na minha vida. Topa? Então vai lá. Beijo para você e até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto